Olá gente, tudo bom com vocês? Esses dias a Luiz Ansi me enviou uma caixinha aqui, um press kit e eu mostrei pra vocês lá no Instagram, então se vocês não me seguem, me sigam lá porque eu posto bastante stories até Então ó, eles me mandaram essa caixinha recheada de vários produtos, muitas novidades e eu perguntei lá se vocês queriam que eu gravasse um vídeo, que eu mostrasse e a maioria de vocês respondeu que sim Então eu estou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses produtos, vou fazer uma maquiagem e vou testar com vocês porque eu nunca usei nada disso Se você já gosta desse tipo de vídeo e quer que eu traga mais vídeos testando produtos de uma marca deixa o seu like, que daí eu vou saber e também vão no Instagram da marca que vocês querem que eu teste e peçam pra eles me enviarem o press kit, que daí vai ser show, eu testo tudo pra vocês Então assim, a primeira coisa que eu tenho aqui pra testar é a base acho que eu vou começar pela base, né? Meus olhos acho que eu vou fazer alguma coisa assim não tão elaborada Essa aqui é a base, tá escrito aqui que tem super cobertura vamos ver se tá escrito alguma coisa atrás Não, essa aqui é a cor 1 e eles me mandaram a cor 1 e a cor 2 vamos ver qual que vai dar certo Ah, tá escrito Só tá escrito base líquida mate Vou prender meu cabelo primeiro porque, gente não consigo Ó, essa aqui é a cor 1 e essa aqui é a cor 2 Eu acho que a cor 1 vai ficar meio clara e a cor 2 vai ficar escura Eu achei bem escura essa cor 2 Então eu vou dar uma misturada nas duas e vamos ver o que vai dar Eu vou pôr mais da 1 do que da 2 Vamos ver se vai dar certo Eu já percebi aqui na mão que ela dá uma oxidada, tá? Ela tem uma consistência bem cremosa Bem assim, é densa, sabe? Então eu acho que ela vai ter realmente uma cobertura alta Nossa, gente, acho que eu pus muito Eu não sei, vocês sabem que eu tenho a pele seca, né? Então, normalmente As bases mates Ela tem um perfume, essa base Normalmente as bases mates Elas não dão muito certo na minha pele Porque elas ficam Elas caraquelam Eu achei que a cobertura dela É boa Não diria uma cobertura alta Eu diria uma cobertura média E eu gostei da misturinha Achei que a cor ficou bem boa pro meu tom de pele Porque daí não ficou nem tão amarela e nem tão rosa E assim, ela não é aquela base que divide pelo que eu tô vendo Ela ficou bonita Ela não ficou super aparente Eu tô até me surpreendendo pra falar bem a verdade Só que vamos ver Até o final da maquiagem Ela não vai ter craquelado Mas o aspecto dela na minha pele tá ficando bonito Eu tô gostando E ela oxida, mas também não é assim Ó, tá vendo como ela oxida a diferença? Mas também não é muito Ela fica sequinha, mas também Eu acho que não é aquela base mate esturritada, sabe? Até porque a aparência que ela dá na pele é mate Mas também não é aquela coisa, sabe? Que parece que se é feito de cera Não é Aí eles me mandaram essas duas palhetinhas de corretivo Que chama Play The Concealer Essa aqui é a colorida E essa aqui de cores normais Essa aqui é a letra B Então deve ter uma com cores mais claras Provavelmente O que eu vou fazer? Eu vou pegar então esse corretivo aqui Da colorida Que é o salmão Porque ele é muito bom pra esconder Olheira mais roxa e tal E aí eu vou aplicar com meus dedos mesmo Depois eu espalho Ele é bem cremosinho Ele é um pouco oleoso Assim, aparentemente Vamos ver E corretivo colorido é pra você passar Só onde tem a olheira O ideal seria eu ter passado antes da base Mas eu esqueci Então eu vou passar agora Porque eu quero ver a pigmentação Eu gostei da pigmentação Achei bem pigmentado E achei que é uma tonalidade de laranja boa Porque vai dar certo pra minha pele Mas vai dar certo pra peles mais escuras também E essa aqui é a número A Que deve ser a... Eu não sei se tem a B Que é a mais escura E agora eu vou vir Com essa outra por cima E eu acho que a minha cor é essa daqui Que é a segunda Que não é nem tão claro E nem tão escuro Mas Sempre aplicando com batidinhas Pra não tirar o corretivo de baixo O ideal seria eu selar Essa região com pó E vir com o corretivo por cima Sim, isso é possível Dá pra fazer isso Só que fica um aspecto bem pesado Então eu não vou fazer isso hoje, tá? Eu vou só fazer corretivo mesmo E essa paleta aqui Eu gostei da consistência, gente Pra falar bem a verdade Eu vou depositar ele com meus dedos Eu acho que foi meio cagado Eu ter passado assim Porque vai acabar dando uma aparecida Por baixo do corretivo Ó, aqui eu tô achando que cobriu bem E ele até que fica Ele fica um pouco mais seco Porque ele é bem melecadinho Assim na hora que você pega no dedo Mas depois, ó Vocês podem ver que até perdeu um pouco o brilho Normalmente esses corretivos pastosos Eles não são corretivos sequinhos mesmo, tá? Eles são corretivos que você precisa selar com pó Porque senão vai ficar acumulando nas suas linhas Provavelmente E a cor deu bem certo pra mim Gostei dessa cor Então agora eu vim com pó translúcido Que eles me mandaram Uma leitora minha falou que ele é mara Chama HD Studio Pó fixador Então ele é soltinho Assim, eu amo pó solto Ó, o corretivo já começou a acumular Então a gente vai selar ele Até pra dar uma matificada Eu vou selar com a própria esponjinha Toda vez que eu uso esses corretivos cremosos Eu uso bastante o da MAC Eu selo bem, tá? Porque tem essa tendência de acumular mesmo Selado, ó Eles perdem totalmente o brilho Então gostei E o pó Ele deixa um aspecto gostoso Nossa, achei bem bom o pó Ele deixou bem sequinho a região Bem rápido Não vou aplicar o pó no resto do rosto Porque a base é bem sequinha Ela é mate Mas até agora a base não tá marcando muito minhas linhas Então também ponto positivo Isso poderia ser um publi, tá gente? Mas não é, tá? Só pra deixar claro Eles só me enviaram e eu quis fazer mesmo Porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo Aí, Luizã Se vocês quiserem que eu faça um publi Vocês me chamam, tá? Agora eu vou fazer minha sobrancelha Eles me mandaram esse duo aqui Na verdade são três, né? É uma paletinha de sobrancelha Essa é a cor B Eu acho que vai dar certo no meu tom Então, ó Vem com dois pincelzinhos Duas tonalidades de sombra Que eu achei legal Porque uma é mais fria E uma é mais quente A minha é mais fria E uma serinha Eu vou tirar esses pincéis aqui Porque não vou usar E o nome é só Trio Sobrancelhas Perfeitas Vai tá tudo na descrição aqui, tá? No box Não sei, a princípio eu não tô achando muito pigmentado Mas também sim Tá bom, sabe? Ah, ó Ficou bom A cor achei que ficou boa A pigmentação é boa também Não é? Nossa, que sombra aí perpigmentada Mas tá boa Achei bom Aí eu vou vir com essa serinha aqui, ó E vou usar Eu não sou acostumada muito a usar a serinha, tá? A serinha você pode usar antes ou depois Eu vou usar depois Tô passando ela com os dedos mesmo Assim, meio que depositando E aí eu vou dar uma escovada É que essas serinhas Normalmente elas não funcionam nos meus pelos Meus pelos não ficam no lugar Não sei porquê Mas vamos ver Vai que essa funciona E vai ser um milagre da minha vida Agora eu vou usar o que eles falaram que é a novidade Que é esse pó bronzeador Sunrise Que é esse pó gigantesco Olha o tamanho dele E, gente, eu achei ele muito macio Eu usei e eu achei a coisa mais macia do mundo Só que eu não sei se tem que usar os dois juntos Se tem que usar assim parado Não tá escrito também Mas esse aqui é mais iluminador, né? Esse aqui é mais... Gente, olha o brilho desse bronze Então, assim Não é pra usar como contorno É pra usar como bronzer mesmo E é isso que eu vou fazer Ele não é tão pigmentado Tipo assim Sabe aquela coisa que você passa no rosto E fica uma chinelada? Eu não gosto Eu não sei, gente Porque eu, particularmente Eu não uso muito bronzer Porque eu sou muito branca, entendeu? Então, mas ó Vocês estão vendo o efeito que ele dá? Ele é meio iluminado, assim Eu achei bonito Mas eu acho que eu preciso me adaptar melhor Olha isso aqui Eu fiz o swatch dele Pra vocês no Instagram Gente, é tão macio que parece até cremoso Olha isso a cor Isso aqui pra usar como sombra Olha Que coisa incrível E aí eu vou vir E vou passar essa parte aqui Que é mais dourada Iluminada Aqui Na área do iluminador Gente do céu Gente do céu Que bonito Ele é um tom dourado Mas ao mesmo tempo Ele não fica escuro Pro meu tom de pele Olha que lindo isso Meu Deus Que isso Eu adoro quando eu me surpreendo Gente com o produto Sabe? Quando eu me surpreendo pro bem Que é muito legal ver Que as marcas brasileiras Agora estão Fazendo produtos Tão acessíveis E tão legais Gostei do brilho Achei que deu uma cara de riqueza Imagina uma olhada Então Nossa, deve ficar incrível Adorei esse iluminador O bronzer eu gostei Só que assim Eu não uso esse tipo de produto Então Não tô acostumada Sabe? Porque eu sou muito branquinha Eu acho que fica estranho Mas até que ficou bonito Assim o resultado Junto com o iluminador O iluminador eu amei Eu amei Ele é bem pigmentado E bem cremoso Assim, não sei explicar Eles me mandaram Três paletas Então assim Eles me mandaram Na verdade esse trio Que chama Mega Inteligente Que é um trio Que tem um iluminador Uma sombra meio bronze Vamos ver São três sombras Uma iluminadora Ó Uma mais Bronzeada Assim E uma meio roxa Todas bem cintilantes Também tem essa mesma coisa Macia Eu tô achando a maciez Os produtos incríveis Olha aqui as cores Achei bem bonitas as cores Viu gente Falar bem a verdade E aí eles me mandaram Também Essa paleta aqui Que vem sombra E contorno Então Já caiu o pincel Já Por isso que eu perco Esses pincéis Seis cores de sombra E ainda por cima Pra você fazer o contorno Contorno mais frio Mais quente E iluminação Mas a paleta Que vocês mais se interessaram No Insta Foi essa aqui Que é a Mega Nude Que ela é inteira Nude Óbvio Meio Obviamente No caso E ela é opaca Ela não tem cintilância Nenhuma Então o que eu acho Que eu vou fazer Eu acho que eu vou pensar Em fazer uma pálpebra luz Usando essa paleta E esse triozinho aqui Será que vai ficar bom Acho que vai ficar legal Então eu vou começar Com essa sombra aqui Que é meio um caramelo E eu vou fazer toda a base Do nosso olho Gostei dessa cor Achei bem bonita Vamos ver se é pigmentada Ela é bem assim Tipo Dá mais fareladinha Vamos ver No rosto né Vou aplicar no côncavo Pra depois ser nossa sombra base Pra fazer a transição Outro marrom Mais escuro Que eu vou aplicar Agora eu vou vir com o pincel Um pouquinho menor Eu vou aplicar então Essa sombra aqui As sombras Elas são bem macias Então elas esfarelam um pouco Tá E essa eu vou aplicar Só no cantinho externo E no cantinho interno No côncavo Eu vou esfumar Essa parte do meio A gente vai deixar livre Porque vai ser uma pálpebra luz Tá Não sei gente Eu acho que ela é tão macia Que a cor acaba sumindo Sabe Vou passar essa sombra aqui Que é meio bejizinha Aqui no Embaixo da minha sobrancelha E agora Como esse marronzinho Ele é meio claro Não é tão pigmentado Eu vou pegar Essa sombra aqui Que é uma sombra Mais cintilante Daquele trio Que eu mostrei pra vocês E vou passar com os dedos No centro da pálpebra Só no centro Aí vou dar uma esfumadinha Aqui nas bordas Na parte de baixo Eu vou pegar também De novo O marronzinho E o bege Pra fazer aquele esfumadinho Que vocês já sabem Primeiro um pouquinho Do bege Do caramelo E a mesma sombra Que eu passei aqui No meio Eu vou passar Aqui no cantinho interno Um pouquinho só Bem de leve Bem no cantinho mesmo Agora eu vou fazer um delineado Com essa caneta delineadora Que chama Super gata Parece aquelas canetinhas Bic Vamos ver como vai ficar Porque eu não sou acostumada A usar caneta Vamos ver se ela é fácil De ser usada Ó O que que eu achei? Eu achei que pra fazer o corpo Do delineado Ele é bem fácil Porque é como se fosse uma caneta mesmo Sabe? Só não achei ele tão pretinho Eu achei que ele poderia ser mais preto Só que pra puxar o gatinho Eu já achei um pouco Meio ruim Meio complicado Porque a ponta é muito grossa Então você não consegue fazer Uma ponta muito fininha Sabe? E aí agora eu vou usar Essa máscara de cílios Que chama Ultra Curvado Eu amo máscara que curva E o aplicador dela É bem molinho Sabe? Aquele aplicador que é Ó Ele é flexível E ele é de silicone Então eu já gostei Só que eu acho que vem muito produto Sabe? Então eu vou tirar o excesso Aqui na tampa Porque eu achei que o dosador Não dosa muito bem Se eu colocar tudo isso de rímel Eu vou me borrar inteira Olha, eu tô achando Que ela curva bem mesmo Deixa os cílios separadinhos Mas ela não dá muito volume Eu não consigo saber muito Se eu gostei Porque como o olho Tá com delineado Sei lá Eu não consigo ver O real efeito da máscara Sabe? Eu vou colar uns cílios postiços Pra dar um efeito Mais bonito Assim, sabe? Nos olhos Eu vou usar um da First Kiss Que eu comprei nos Estados Unidos Esse modelo é o Flirt Que é esse tipo aqui Já volto Pronto Cílios é maravilhoso, né? Cílios é incrível E aí eu vou usar De batom Esse mate de amor Gloss efeito mate O que é um gloss efeito mate? Eu não sei Porque gloss pra mim é brilhante Veremos Essa aqui é a cor 09 É um rosinha É da Jasmine Que é a mesma empresa da Louisance Gente, assim Eu não gosto desse tom de rosa Não acho que vai valorizar minha pele Não acho que fica bonito Então eu vou passar esse aqui por cima Que é a cor 07 Vamos ver no que vai dar Ai, gente Assim, não gostei dessas cores não Desse batom Então eu vou tirar E vou pôr outro batom aqui qualquer Terminei Até passei um batom rosa Que eu não sei porque ficou meio roxo Mas que é um tom de rosa Meio roxo, assim Que eu gosto Que é esse Mariana Da Bruna Tavares Então, assim O que eu achei no geral? Eu gostei da base Eu gostei do corretivo Achei que são produtos O pó Eu amei o pó translúcido Eu gostei também Do iluminador Eu achei incrível Achei que ele dá um efeito lindo Assim, pessoalmente Tá muito bonito Porque ele não tem partículas de glitter Ele só tem esse acetinado Que eu acho lindo Mas Eu não gostei Assim, a coisa que eu menos Gostei Foi, infelizmente Foi a paleta Porque os batomos Na verdade eu só não gostei da cor Não é que eu não gostei do batom Entendeu? Eu acho que ele Ele não mancha nem nada Mas eu achei a paleta Que eu faço Parece que quando você espuma A sombra Ela perde a pigmentação Ela não fixa, sabe? Então eu achei ela pouco pigmentada Não gostei Por isso que eu até achei Que a maquiagem ficou meio mortinha Tá vendo? Eu acho que A Luizão tem que melhorar Nessa pigmentação Em compensação Esse triozinho Aqui tem a pigmentação ótima Mas no modo geral Eles estão de parabéns Principalmente porque Produtos de pele São difíceis de me agradar E eu gostei Se vocês gostam desse tipo de vídeo Gostaram de viver testando Os produtos assim Primeiras impressões Me falem também, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau